Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Galera, temos aqui em nossa bancada o One Plus One 100, tá? Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai fazer a substituição da frontal desse dispositivo. Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, que é muito importante, beleza? Galera, olha, a tela que a gente vai colocar vai ser essa daqui, tá? A gente vai fazer uma mão de obra para o nosso cliente, tá bom? Então, galera, vamos começando aqui a abrir essa tampa. Lembrando que eu já aqueci essa tampa aí na separadora, então ela já está quente aqui, tá? Deixamos aí por 10 minutinhos aquecendo a tampa e olha aí para vocês verem, ó, como que a tampa solta com facilidade, tá vendo? Você aquecer a tampa, galera, é a melhor coisa que tem para você retirar aí a tampa de qualquer aparelho. Lembrando, galera, que abrindo aqui a gente tem a biometria, então a gente tem que ver como que essa biometria está nessa tampa aqui, ó, olha aí, ó, como que é bem fácil retirar, tá vendo? Retiramos aí a tampinha do aparelho, aí, tampinha retirada e aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos retirar todos esses parafusos para a gente ter acesso à placa do aparelho, beleza? Então vamos retirar os parafusos. Após retirar o parafusos, a gente vai testar essa tela aí, né, do cliente. Essa tela não é nossa, o cliente mandou aí junto com o aparelho para a gente somente fazer a mão de obra aí do dispositivo. Beleza, vamos levantar aqui a lateral. Pegar aqui no cantinho, tem que achar um lugar aqui para levantar essa tampinha. Aí, ó, beleza. E aqui a gente pode observar que aqui tem as câmeras, tá? Certinho. Agora a gente vai tirar esses parafusos da parte de baixo. Perfeito. Aí, retiramos. E aqui desconecta slot chip. Beleza. Aí, vai retirando aqui a lateral, tá? Vamos ver se tem mais algum parafuso. Não tem, esse daqui não precisa tirar, que é do alto-falante. Tá? Tem mais um outro aqui parafuso, ó. Top. Ok, galera. Levanta com cuidado, ó. E aqui a gente vai abrindo, ó. Abriu o aparelho. O aparelho está aberto. Tem o dispositivo aberto. Desconectamos o flash da bateria. E agora a gente vai conectar o flash da tela do cliente. Que, no caso, é esse flash aqui, ó. Desconectamos o flash. Vimos com o flash da tela. Conectamos aqui no lugar, ó. E conectamos o flash da bateria. E vamos tentar ligar o aparelho. Ver se o dispositivo vai ligar. O aparelho vibrou. Vamos ver se está com bateria. O aparelho parece que está sem bateria. Vamos colocar o aparelho para carregar. Vamos ver. Vamos ver se ele vai ligar. Aqui a gente consegue testar, né, gente? A tela. O aparelho com 2%. Isso aí. O aparelho está ligando, tá, gente? Pessoal, não se esqueça. Você que não é inscrito em nosso canal. Dá uma moral para a gente aí. Se inscreve em nosso canal. Compartilhe o vídeo, tá, gente? Que é importante demais. Vamos aguardar ele ligar aqui. O aparelho está resetado. Vamos ver se o toque está funcionando. Está funcionando, ó. Aparentemente está ok. Então, o toque está funcionando. O aparelho está bloqueado por senha. A gente não vai conseguir testar a tela. Desconectamos o flat da bateria. E o flat do display. Agora, a gente vai retirar a bateria do aparelho. Tentar remover essa bateria aí. Com cuidado para não furar a bateria, tá? E aí, gente, ó. Bateria removida. Isso aqui depois a gente reutiliza de novo. Tá? Eu vou tirar somente essa parte da lateral. Que é onde o flat vai ser removido. Somente isso aqui, ó. Depois a gente coloca no lugar. Então, vamos aquecer essa tela. Bora aquecer essa tela aí. Pode utilizar a separadora mesmo, tá, pessoal? Ou a estação de retrabalho. Você que sabe aí. O que você achar melhor, você faz aí, tá? Essa tela, ela vai sair em pedaços, tá? A troca dessa tela, pessoal. Parece que é muito idêntica ao do Moto One, né? Bem idêntica ao do Moto One. Tem aquela câmera no vidro da tela, né? Ó, fácil, fácil, tá? Tchau, tchau, tchau. Ok? Vamos colocar um álcool na beiradinha dessa tela. Ok? E vamos tentar remover isso. É só limpar. Aqui a espátula. Pra gente poder retirar essa tela aí. Bem tranquilo de retirar, tá, gente? Mesmo procedimento com as telas da Motorola, né? Removido. E aqui a gente vai retirar esse plástico aqui, tá? Pra tá remover com cuidado. Aí, beleza. Essa tela aqui, a gente vai devolver pro cliente, né? Porque a telinha é do cliente, tá, galera? Aqui a gente vai ter que limpar essa carcaça. Porque essa carcaça, ela está suja, né? Vamos pegar aqui a escovinha, gente. Vamos colocar um pouquinho de álcool isopropílico nela, ó. Vai passando no lateral aqui, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aqui, o lateral também. Por que que é bom você limpar dessa forma, gente? Tem gente que nem limpa dessa forma aqui, tá, gente? Tem gente que já pega, coloca a cola na tela e põe por cima aqui e já era. Né? Quer ganhar o dinheiro e já era. Não. A gente faz a limpeza. Por quê? Porque senão a lateral da tela fica feia, fica alta, né? Tipo assim, a gente não quer que o cliente veja que o serviço ficou ruim. A gente gosta de fazer um serviço bem feito, né? Para o cliente não reclamar, né? Bem feito, bem arrumadinha a tela que parece que nem foi trocado. Também, né? Se não limpar a tela, ela pode levantar aí com o cliente, né? Dá para ver que o cliente deixa o aparelho cair demais. Então, você já viu, né, gente? Aí. Certinho. Que a gente limpa, ó. Esse daqui fica aqui, ó. Ok. Certinho. Então, vamos fazer o quê? Agora a gente vai passar cola na tela, tá? Depois a gente passa cola no aro. Tira essa colinha aqui, ó. Certinho, gente, ó. Essa daqui a gente tira depois, tá? Essa aqui ela vai entrar dessa forma. Então, aqui a gente já pode... Na verdade, a gente já pode tirar aqui, ó. Aí você vai puxar o flat, ó. Puxa o flat certinho. Aí. Beleza? Vamos encaixar aqui e ver se não vai ficar errado. Aí. Certinho, tá vendo, gente? Certinho. Vamos passar cola no aro primeiro. Eu vou utilizar a cola T7000. Tá? Vamos passar aqui pela lateral primeiro, ó. Tá vendo? Nem é muita cola, tá, gente? Não precisa pôr cola demais também, não. Tá? Põe o tanto que você achar necessário aí. Esse procedimento, galera, é raro a gente fazer, por quê? Porque a gente já pega mais essas telas com aro, né? Em alguns casos eu prefiro fazer assim, que você aproveite o aro original do aparelho. Lembrando, né, que essa tela aqui, a tela primeira linha, já o aro é o aro original do aparelho, tá? E essa cola que a gente tá utilizando é uma cola de contato, tá, pessoal? Então, ela necessita ter cola dos dois lados, não só na carcaça, como na tela também, tá? Como a gente vai passar perto do sensor, aqui a gente vai ministrar menos cola aqui, tá? Eu aperto do sensor, depois a gente tira um pouquinho da cola. Eu aperto do sensor, depois a gente tira um pouquinho da cola. Ok. Aí, nesse caso aqui, olha, o sensor, gente, é o mais perigoso aqui, ó. A gente sempre faz assim, ó. Sempre puxando essa cola pra fora. Dessa forma aí, ó. Aí, agora a gente vai pegar e vamos colocar a parte do sensor primeiro, ó. Perfeito. Tá colado. Aqui você vai aguardar, né? Suja mesmo a mão, é normal. E agora a gente vai conectar o flash do display. E vamos fazer assim, ó. E vamos fazer assim, ó. Aí, certinho. E aqui a gente vai pegar o plástico. E vamos voltar esse plástico aí pro lugar, ó. Beleza. Deixa eu tirar aqui, ficou um pouco fora. Deixa eu tirar aqui, ficou um pouco fora. Colocar aqui o aparelho. Essa parte aqui da carcaça. Está certinho. Vamos colocar os parafusos. Bem tranquilo, né, gente? De fazer aí, ó. Não tem segredo, não, tá? Você fazer passo a passo do vídeo, meu amigão. Vai dar super certo, tá bom? Então, vamos lá. Parte de baixo agora. Os parafusos são tudo igual, tá? Aí, certinho. Essa parte aqui, se soltar, a gente cola também, ó. Beleza. Aqui eu não vou colocar selo de garantia, porque a gente somente fez a mão de obra, a peça do cliente. Então, a gente não vai dar garantia em mão de obra, né? A gente não dá garantia em mão de obra, somente se a peça for trocada aqui conosco. Porque aí, gente, dá garantia, né, galera? Da peça, né? Ok. E aqui, podemos... Colocar a tampa do aparelho, ó. Feito. Certinho. Aparelho aí com a tela trocada. Agora a gente vai colocar o aparelho para carregar, né? Tá aí, gente. Trocado. Vamos também colocar os elásticos aí, né? Para não deixar aí essa tela soltar ou levantar também, tá? Após a troca dessa tela, meu amigão, deixa secar aí 3, 4 horas e recebe o Pix do cliente. Valeu? Tá isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, hein, gente? Comenta aí, que é muito importante. Valeu? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto.